Bom dia a todos. Parabéns a Abes por mais um evento de casa cheia, com assuntos da pauta que fala do presente e do futuro. Agradecer aos nossos convidados por ceder o seu tempo para discutir um assunto que está na pauta da nossa geração e da nova geração. Nós estamos de terno e gravata aqui discutindo assuntos que a garotada de tênis e camiseta está muito interessada porque serão os negócios do mundo onde eles vão viver. E, para abrir esse painel, voltar da área financeira, dois especialistas na área financeira, nós vamos lançar duas questões provocativas para que vocês tentem, além dos temas que trouxeram, tentar nos ajudar a responder. Muito se fala das mudanças do mercado financeiro a partir da tecnologia de criptografia com blockchain, indo em direção ao bitcoin, mas pouco se analisou ainda dois aspectos que mudariam a estrutura e organização, tanto do sistema financeiro, quanto de políticas monetária e fiscal. O primeiro deles, o que acontece no sistema financeiro quando a moeda não tem uma emissão com dono? Ela é multi-originada. E o que acontece com os bancos? O que acontece com o mercado financeiro a partir desse novo modelo? E, segunda pergunta, o que vai fazer um governo que não é mais dono do seu banco central? Não tem mais política de emissão de moeda a administrar liquidez, somente em títulos públicos? O que acontece com a política monetária e com a política fiscal, com a política cambial? O que é que muda no poder de impacto econômico ou de restrição de atuação de um país nesse mercado? Com essas duas perguntas, eu abro o nosso painel e convido o Carlos para fazer a primeira apresentação e depois vamos escutar o Abdala. Muito obrigado. Vamos à primeira apresentação com o Carlos. São perguntas difíceis? Ninguém está pensando em acabar com o Banco Central, nem que os bancos quiserem. Vamos continuar com eles. É uma questão de adotar uma mudança na nossa maneira, nos cidadãos, de usar a moeda. E vamos falar sobre isso depois. Bom, eu queria inicialmente aqui agradecer muito aqui a ABS pela oportunidade. A ABS é uma associação que, de fato, vem fazendo o seu trabalho, o seu papel de representar aderidamente os seus associados na busca de soluções, quer no campo dos negócios, quer no campo institucional. Agradecer muito aqui ao Francisco pelo gentil convite. E o que eu vou conversar com vocês é sobre inovação financeira numa perspectiva mais caseira. no seguinte sentido. Inovação não é necessariamente estar escovando muito o bit, mas é também pensar em novas maneiras de fazer a mesma coisa. E o que nós vamos estar discutindo aqui é uma agenda, uma possível agenda para que os associados da ABS sejam mais eficazes ou terem uma ferramenta adicional ou novas abordagens na hora de se fandear no mercado financeiro. O que nós vamos estar seguindo aqui... Deixa eu ver aqui. A agenda que eu montei foi basicamente a partir da pesquisa que a ABS fez no ano passado, onde foram identificados alguns problemas para o setor, entre eles ou baixo acesso a alternativas de financiamento para os associados. a falta de funding adequado é um entrave ao crescimento do setor, como vocês sabem, particularmente aqui no nosso mercado financeiro, nós temos dificuldades adicionais, nível de taxas de juros, horizonte de financiamentos muito curtos, burocracia, entre outros pontos. O que fica aqui é um desafio ou uma oportunidade para que se busque, então, diversificação de fontes de financiamento e aí a minha tese que eu quero trazer aqui para vocês avaliarem é a entrada de novos players ainda usando procedimentos não convencionais de financiamentos, mas acessando o mercado de capitais de uma maneira mais eficiente. são poucas as entidades associadas que acessam o mercado de capitais e o dia a dia dos nossos associados é um dia a dia difícil, toda hora que precisa fazer algum aporte de capital, quer para investimentos, quer para financiar o seu capital de trabalho. Um dos pontos levantados nessa pesquisa da ABES foi a dificuldade de aportar garantias às operações de financiamento, às operações de captação e aí o fundo de avais do BNDES que já vem sendo utilizado em alguns outros segmentos pode ser uma extensão natural para que sejam seja dado maior acesso a capitais e financiamentos no mercado, não apenas no mercado financeiro convencional, como também no mercado de capitais. E um outro ponto que também vale, que nós vamos estar colocando aqui de maneira provocativa, é a constituição de um ambiente de negociação e de registro dos recebíveis e de garantias para que sirvam depois ou como contra-garantias ou como lastro para as operações quer de financiamento convencional, quer em operações de funding no mercado financeiro, no mercado de capitais, melhor falando, tipo circulação via fundos de investimentos em direitos creditórios, emissões de debêntures e outros instrumentos. Aqui, fazendo aqui já um rápido resumo daquilo que foi verificado nesta pesquisa elaborada pela ABS, 91% dos associados são empresas de pequeno e médio porte. Então, o crédito aqui nesse país para pequenas e médias empresas tem sido desafiante para dizer pouco. Mais de 50% tem 14 anos, até 14 anos de vida, mas tem uma parte muito grande, relevante de empresas que já passaram daquele período de constituição e quebra muito comum nas novas instituições que uma parte relevante delas morrem no primeiro ou segundo ano de existência. Quer dizer, o setor está, apesar de pequenas empresas, a parte relevante está bastante consolidado e com perspectiva de continuidade. 80% das empresas estão operando ou em serviços de TI ou outsourcing, que significa a existência de contratos ou de receitas recorrentes que poderão ser lastro de operações, como a gente vai estar explorando daqui a pouquinho. do que diz respeito aos financiamentos, uma parte relevante do mercado, dos associados, trabalha com financiamento bancário convencional e uma parte não muito relevante, 40%, tiveram acesso de alguma maneira a programas públicos de financiamento. muito comum até essa fase e ainda de maneira contínua de taxas de juros elevados no mercado, os entes públicos de fomento oferecendo linhas de crédito a preços bastante competitivos, inclusive abaixo da taxa de mercado, é uma decisão natural ir buscar esses funding, esses recursos por uma questão até de lógica empresarial, preferencialmente vamos tomar esses recursos e depois vamos estar indo para operações bancárias convencionais. Mas, do lado dos financiamentos convencionais, um dos grandes problemas identificados é, que pode ser sintetizado na palavra burocracia, mas, quem sabe, aí é a dificuldade dos órgãos, das entidades de financiamento convencionais conseguirem entender a dinâmica de negócios de uma empresa do setor de tecnologia, a dificuldade em entender os números provoca esses retardos e essas dificuldades que acabam sendo para o empresário de menor porte uma grande dificuldade prática na hora de captar recursos no mercado bancário convencional. Dificuldade de concessão de garantias é um outro ingrediente, muitas vezes solicitando garantias reais, que, para o setor de tecnologia, não faz o menor sentido, o capital não é, a parte empresarial não é prevista alocações de grandes investimentos ou imóveis, sede própria, que isso aí não faz o menor sentido, e acaba, então, sendo uma barreira quase que intransponível. E o outro defeito ainda existente no nosso mercado bancário são as taxas de juros muito elevadas e os prazos muito curtos das ofertas de financiamento. Então, na hora que você mistura esses ingredientes, nos obriga a ficar pensando em outras alternativas e, preferencialmente, buscarmos fontes não convencionais ainda, a qual as empresas do setor ainda não têm um acesso muito amplo. mercado de capitais acaba sendo uma ótima resposta, mas também demanda um pouco de lição de casa da nossa parte. Burocracia significa dificuldade de entendimento de processos quando o interlocutor está analisando o crédito de uma empresa de prestação de serviços de tecnologia. Então, padronização e tecnologia é uma boa resposta para superar essa, conviver com essa dificuldade e melhorar o nosso relacionamento no dia a dia com o mercado financeiro ou o mercado de capitais. A constituição de garantias, nós temos aí uma experiência muito bem sucedida com os fundos de aval do BNDES, e eu acho que caberia muito a extensão desse conceito para os negócios e transações realizados no ambiente da ABS. O alongamento de prazo e redução de custos, o mercado de capitais é uma boa resposta, só que, nesse caso, ele demanda padronização, demanda escala, e isso aqui é possível na hora que se trabalha num ambiente mais padronizado do nosso relacionamento com os nossos clientes. Quem sabe um dos grandes problemas seja a dificuldade que ainda temos em obter o aceite do contratante dos nossos serviços nos recebíveis, faturamentos que nós vamos estar fazendo, mas aqui vamos estar trabalhando daqui a pouquinho dentro do ambiente de um ambiente de negociação mais padronizado. Então, o desafio que fica ou um encaminhamento alternativo para convivência nesse ambiente seria o que nós chamaríamos aqui de um ambiente de negociação e registro desses nossos recebíveis, nossos contratos, nossos ativos tangíveis e intangíveis num ambiente padronizado, eventualmente padronizado aqui pela própria ABS, que se encarregaria de fazer todo esse processo de padronização e registro. os recebíveis, os contratos de prestação de serviços ou de aluguel de software, seja lá o que for, poderiam estar sendo registrados nesse ambiente para dar facilidade ao consenso, a quem estivesse aportando recursos no negócio para o setor de uma maneira mais automatizada e segura. O mercado de capitais, complementarmente aos bancos, é uma alternativa bastante interessante, já existem processos de securitização em andamento, outros já realizados, atendendo pequenas e médias empresas e eu tenho certeza que aqui caberia também esse conceito de securitização via fundos de investimentos em direitos creditórios, por exemplo, ou em uma operação tradicional de financiamento, terá um ente que cuidaria do registro e do collection desses recebíveis que estariam sendo aportados em garantia a um financiamento convencional. E o BNDES, num processo de otimização de seus recursos disponíveis, os ativos do banco são finitos e, numa operação de fundo garantidor, ele pode multiplicar a sua capacidade de seus recursos, um múltiplo de cinco a dez pela constituição do capital em garantia desse fundo garantidor, que seria complementado, inclusive, pelos aqueles que captarem recursos com o apoio desse fundo garantidor. E, com isso, burocracia e segurança, tanto para investidor quanto para bancos financiadores, estaria bastante mitigado, ampliando, então, a oferta desses financiamentos convencionais. está bom. A ideia, então, é a existência dessa entidade em um marketplace Habeas, onde seria feito os registros. O BNDES viu o seu fundo, um fundo de garantia de Havaes, faria, tomaria como contra-garantia outros ativos não envolvidos na transação e concederia essas garantias a operações de mercado de capitais e financiamentos convencionais. Bom, em linhas gerais, era essa a sugestão provocativa e eu volto aqui a palavra aqui para o coordenador aqui do nosso painel para a próxima etapa desse painel. Nós vamos... Carlos, obrigado pela apresentação. Acho que o setor carece de uma iniciativa organizadora e acho que faz bastante sentido constituir uma nova forma de garantia para otimizar os investimentos. Vamos discutir depois. Nós vamos chamar agora o Abdala que vai nos falar de um mundo novo para ver o que ele nos traz de inovação da área de finanças. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo... Se falou agora francês, sou libanês, francês e brasileiro, mas brasileiro porque saí e deixei o Brasil em 88 quando... com a reforma constitucional com a RG na mão e nunca mais voltei a morar aqui. Foi isso. A minha atuação na área financeira é uma experiência. Não quero fazer uma palestra tradicional com o slideshow. Vocês vão ter milhares de shows ou de slides hoje. Queria só compartilhar com você minha experiência em fintech, inovação fintech, o tema da nossa conversa de hoje e responder algumas ideias minhas um pouco não provocativas, mas inovadoras para mudar o sistema financeiro. Queria, antes de começar, agradecer ao Francisco a Aves pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e mostrar uma carta que eu acho que o Francisco já esqueceu faz tempo. Francisco, você escreveu para mim em 96 quando você assumiu o CLM e na época eu estava fundando a minha primeira plataforma de wallet e essa carta acho que você não tem mais, mas como na época a gente escrevia a carta com fax, tirei xerox do fax da época, por isso ainda está aqui hoje. Então, o original está aqui, Francisco, eu vou te dar no almoço. A inovação financeira, sou engenheiro de TI, mas como libanês entendi rapidamente que o engenheiro de TI não ganha dinheiro, só ganha dinheiro quem usa isso para faturar e prestar serviços, acho que isso é muito claro. O primeiro banco que eu abri foi o Cortal, o Cortal foi o banco que eu abri junto com o BNP, com o Paribas, esse banco foi a minha primeira fintech, não sabia que essa palavra será evangelizada depois, fazia fintech sem saber que isso é fintech, e o Cortal foi o primeiro banco sem agência e trouxe aqui, quatro bancos brasileiros hoje usam, isso como banco sem agência, se chama também banco digital e são utilizando o banco RIP, o banco Cortal. Em seguida, outra fintech que eu lancei foi o Banco Direct, o Banco Direct é uma plataforma para quem tem dinheiro e quer aplicar e não tem tempo para ir para a agência, então, ou um banco para quem tem, ou um banco para quem precisa, esse banco vendi para a Axa Bank e também ganhamos, ganhamos dinheiro com isso. Depois apareceu a internet e isso foi a mudança de considerar que todo mundo, vamos numa economia digital e vamos, na minha convicção como banqueiro Paribas, com duas experiências, que o futuro, respondendo a essas colocações, será, cada um de nós vai ser banqueiro de si mesmo. A gente não está contra bancos, cada um é banco, quer dizer, você abre um wallet, defende o conceito da moeda digital e defende o porta-moeda digital. Com isso, abri a Clearline, que me parceria com o PayPal e quando defendi o wallet, defendi o porta-moeda eletrônica e quando Paribas foi comprar pelo BNP, tivemos o primeiro choque que está acontecendo agora com o blockchain. Os bancos têm por hábito de esperar que quando uma ideia está nascendo, eles começam a esperar que ela dê certo. Se não dá certo, esquece, e se dá certo, eles compram. Nenhum banco vai deixar o blockchain fora do mundo dele. Simplesmente estão esperando o momento certo deles para conquistar o blockchain e em seguida as moedas embaixo do blockchain. Já tem cinco bancos nos Estados Unidos, cinco bancos na França, estão se associando para criar a própria moeda deles. Como inovador na área de startup, como foi dito agora, startup Brasil, queria conversar mais sobre isso, tive a mesma experiência tradicional do investidor, quer dizer, investi em onze startup e perdi sete. Perda total. Mas dos quatro, ganhei muito mais com isso, uma das startups que eu investi nela, vocês conhecem todos, o Skype, investi no Skype e vendi para a Microsoft, eu tinha 1,6%, já dá muito dinheiro e a última venda foi o Smartbox com Lafourchette, que é o primeiro site para a reserva de restaurantes e foi vendido para TripAdvisor por 140 milhões de euros. Então, esse é o lado libanês da coisa. Mas, como a ideia atrás disso, que abrir serviços de pagamento para facilitar a vida de cada um de nós, isso é o meu desafio. Com isso, vou explicar para vocês como cheguei a essa ideia do Bitcoin e do QuickBit. Acredito que, em serviços financeiros, a inovação é uma decisão de cada um de nós de respeitar três N's. E um dos N's foi dito pelo Francisco. O primeiro N que não vai dar certo, acho que foi dito. O segundo N não funciona, não vai funcionar. E o terceiro N ninguém vai usar. Para inovação startup, isso vale para a prefeitura de São Paulo. Na hora que você tem uma ideia e você descobre que tem três N's, que essa ideia com certeza tem algo bom dentro. vale pesquisar, vale estudar e não rejeitar a ideia e arriscar investindo no projeto. Segunda característica da startup é da área financeira da inovação e nunca coloco minhas equipes juntas. Todos os projetos que eu fiz, IP, agora o Voucher, QuickBit, as equipes são espalhadas entre Marbella, Stockholm, Cyprus, a equipe de desenvolvimento tecnológico está em Minsk, na Bielorússia, a IP, o banco, o back-office está em Bruxelas, o comercial está em Paris e a equipe técnica está em Nantes. Por que isso? Isso é uma mudança de atitude na inovação tecnológica de hoje no mundo do fintech. Não colocam suas equipes juntas incompetências diferenciadas. Quer dizer, o pessoal do marketing numa cidade, o pessoal do comercial numa outra, isso faz que cada um se concentra e quando se encontra, cada um vai trazer o resultado e avança muito mais rápido no resultado. Outra experiência que eu quero compartilhar com vocês é, primeiro, não escutar ninguém, executar primeiro e depois fala teu projeto. Isso, essa ideia do incubador, de tudo, muito delicado porque quando você lança na área financeira alguma ideia inovadora rapidamente vai ser copiada. Bom, lançar primeiro, quando está funcionando, em piloto, você anuncia. Apoio jurídico e uma experiência com os 11 startups que eu já lancei e hoje estou dirigindo 11 empresas de pagamento, o ciclo de startup é diferente do que foi dito agora para os projetos da prefeitura em 50 meses. O ciclo financeiro de uma startup, na hora que eu entro em um projeto, já estou pensando na saída. Primeiro, para faturar, como foi dito naquele quadro, o IPO, o IPO da RIP, lancei com 3 euros e em um ano e meio agora a ação está a 18 euros. Então, assim que funciona. Investir, acreditar no projeto, ficar discreto, deixar passar todas as imprensas que falam que não vai funcionar, não vai dar certo e ninguém vai usar, os três genes e quando isso está funcionando, aparece e sai no mercado. E isso, assim que começou o blockchain. Ninguém falava disso. E agora, está onda, está imprensa, todo mundo está falando disso. Porque fiz, após a IP, que foi anunciado por você agora, o meu banco digital, a IP hoje tem 11 milhões de clientes e 37 mil websites conectados. E estou pensando agora, como vou sair disso? Fiz o IPO, mas tem opções para, eu compro outros bancos, o meu banco vai ser comprado. mas após isso, após todo o mercado digital, cada um de nós vai ser banqueiro de si mesmo, cheguei a uma análise que eu queria confidencialmente compartilhar com vocês. Espero que, não sei se a imprensa vai apreciar, mas estamos sobre um NDA virtual assinado entre nós. a globalização acabou, tudo que está sendo dito que o mundo vai mudar, vamos mudar para tudo, eu não acredito mais nisso. Estamos com medo, 20 anos de mudança tecnológica, os filhos nossos, a nossa geração que está seguindo, está ficando com medo de tanta comunicação, tantas horas em frente do celular ou outras comunicações, e está começando um fenômeno emergente. Os primeiros sinais fracos desse fenômeno estão começando, então cuidado com os sinais fracos, geralmente no futuro dão certo, vão acontecer, a volta para casa, a volta para a cidade onde a gente nasceu e hoje a estatística mostra que só um quarto do primeiro bilhão de humanos morando nessa terra estão morando fora da terra deles. todos os outros não mudaram, então tem que inventar produtos deles para a pessoa ficar na casa deles e voltar para ter uma vida mais tranquila. E essa mais tranquila é a segunda ideia da minha análise sobre o comportamento dos usuários e tal, vai influenciar, e por que isso, Bitcoin e QuickBit vai dar certo? E devagar, a segunda palavra é devagar. slow down, não podemos mais continuar com essa ideia que cada vez vai ser mais rápida, o mundo vai, vamos comunicar, todo mundo vai entrar em conexões. Pelo contrário, o número de horas conectadas está caindo, as pessoas estão voltando para uma vida normal e uma vida onde as coisas devagar. Ter tempo para tudo, curtir mais a casa, curtir mais os amigos, convidar os amigos para jantar ou almoçar em casa. E a terceira tendência é a natureza, quer dizer, em 30, 50, 200 anos destruímos essa terra com tanta energia para servidores, para mudança climática, a geração nova está com medo do que vai acontecer depois. Então, todos os produtos que a gente está inventando agora na área financeira é para atender essas três tendências e uma delas é QuickBit. o QuickBit vou apresentar rapidinho, é a primeira plataforma destinada a uma inovação financeira na área que atende a tua preocupação e cada um é banqueiro de si mesmo. O futuro do pagamento é o instant payment. Instant payment, quer dizer, não há mais condições de negociar com uma autoridade no meio para intermediar uma operação. Cada um vai poder conversar com outra parte, essa outra parte está na mesma cidade ou outro lugar no mundo, essa outra parte pode ser o governo, pode ser a administração, pode ser a minha mãe, pode ser qualquer outra pessoa e fechar um blockchain de informação criptografada da informação que vamos comunicar entre nós. Com isso, como nós vamos ganhar dinheiro com isso? Servir as pessoas, servir o IoT, um dos protocolos que eu escrevi também é o fato que os objetos vão pagar entre eles, uma bicicleta conectada vai ter que pagar o uso dela, aquela geladeira que pediu o leite, tem o slide do Francisco, não só ela vai pedir o leite, ela vai pedir, ela vai pagar o carifor daquela mercadoria que foi entregue para ele. Então, de onde vem esse dinheiro? E assim, o futuro, estou imaginando isso, cada pagamento será feito por qualquer objeto do ser humano, onde a pessoa está, principalmente a volta para olhar para cada um de nós. Então, o Instant Payment é o futuro do pagamento. Muito obrigado. Para terminar, outro estilo de apresentações, queria que a equipe atrás pode apresentar o vídeo, por favor. Passe bitcoins instantaneamente com seu card de crédito. É fácil comprar e gastar bitcoins com QuickBit. instant delivery of your bitcoins and pay with your credit card. Simply create an account. A. Complete the registration form. B. Confirm your email address. C. Submit ID verification documents. Simply click the link to download a plugin that will be your personal bitcoin wallet. You are now ready to buy bitcoins. Your wallet is ready to receive instant delivery of your bitcoins. as soon as you finish your credit card payment. Paying with bitcoins at a web merchant has never been easier. Just copy the recipient's wallet address and the amount you wish to send and the amount will be sent instantly. QuickBit. the easiest and fastest way of buying and spending bitcoins. Então, a palavra-chave que apareceu agora é instant payment. É pagamento direto entre cada um de vocês. Direto. Não precisa passar por ninguém. Cada um é banqueiro de si mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Como é que estamos com a organização de tempo? Quantos minutos? Temos quantos minutos? Está ok. Vamos fazer o seguinte, em vez de nós falarmos, vamos abrir uma ou duas perguntas da plateia e vou lembrar que a primeira apresentação do Carlos Mendes fala de como o nosso setor precisa se reorganizar para ter capacidade de relacionamento com o mercado financeiro tradicional, meios não tradicionais. Falamos a segunda parte desse mundo novo de desintermediação, de autoatendimento e de autogestão bancária. E fica lançado também aquela questão... Não concordo. Não tem desintermediação. Não concorda? Não, não, não. Nós já começamos o debate. Eu não fiquei bem claro. O porta-moeda digital, no qual você coloca um valor monetário. Esse valor monetário pode ser expresso em euro ou em bitcoin, mas esse wallet que apareceu agora é a base de tudo na minha visão. Quer dizer, podemos, através do wallet, ter uma traçabilidade das operações feitas pelo bitcoin, pelo blockchain. quer dizer, não, essa ideia que vamos esconder, não vamos pagar impostos, vamos evitar... Total transparência sobre segurança. Pelo contrário, o blockchain é uma transparência total. Simplesmente, a informação é protegida entre você e a outra parte. Sim. E onde ela vai ser minerizada, os mineiros, aqueles que guardam as informações, calculando as subsênias da senha principal do blockchain, são onde a informação é garantida, protegida para nós todos. tomar mais segurança do que se diz sobre o blockchain que está tudo escuro, ninguém vai ver nada, o governo não vai saber nada e o governo vai perder a emissão da moeda. Pelo contrário, nada disso. Perfeito. Vamos... Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, pode se levantar para o microfone chegar até lá, por favor. Obrigado. Meu nome é Edson, a pergunta é para o Vidala. Obrigado pela sua apresentação. Você mencionou o instant payment, essa é uma matéria que me agrada muito. E quando a gente fala de blockchain, nós temos um problema de timing. Mesmo depois do hard fork, do bitcoin, você tem até 10 minutos para fazer uma transação, o que dificultaria muito um pagamento instantâneo. Como é que você pensa isso? Já temos alguma maneira de ganhar esse tempo, de alguma forma, no blockchain? Já ganhamos, quer dizer, hoje, o fato que para resolver esse problema da instantaneidade. Resolvi isso primeiro pelo que foi dito na etapa A e na etapa B, abrir uma conta e cadastrar os seus dados pessoais. Isso, faço muito investimento sobre isso. Vou explicar um pouquinho sobre isso. um pouco. A etapa B é uma segurança tripla. Uma de geolocalização de vocês. Nós estamos investindo em tecnologia chamada NANJI, onde localizo em três endereços IP, onde a pessoa está naquele momento. Além disso, verifico, através do endereço IP da última conexão do Facebook, e quem são os seus cinco melhores amigos com idoneidade. É uma penetração total na privacidade de vocês. A segunda, que é a ideologia, a verificação dos dados pessoais, quer dizer, a gente usa os amigos do Skype, entramos, abrimos o Skype e pedimos a você a face e todos os documentos frente e verso, com, claro, pedir o acordo de vocês de ser gravados. E o terceiro, é o comportamento se a pessoa essa compra que está fazendo é coerente com as outras que ela estava fazendo antes. Com isso, o desafio na emissão da venda de bitcoins é reduzir o risco a 0,3%. Porque hoje a transação que a gente está repassando ao consumidor final, ele pensa que é gratuito, mas hoje tem um custo embutido dentro através do duplo ciclo. na hora que o wallet está aberto, os bitcoins na verdade são linhas dentro de um como se fosse um extrato onde aparecem todos os bitcoins. Não existe agregação de bitcoins nesse sentido. Hoje o desafio que nós tivemos com o meu parceiro que é feito a NDA não posso revelar é de reduzir isso a chamo instantâneo que eu quiser. Nós deixamos a operação feita imediatamente junto com o comerciante que aceita bitcoins. Hoje temos 52 sites aceitando os bitcoins comprados pelos usuários cadastrados do sistema. Essa inovação que está anunciando hoje abriu 18 de agosto. Está muito recente e você acho que estou o primeiro aqui a anunciar isso fora da França e queria aproveitar isso para anunciar que a pessoa que desenvolveu isso está aqui na sala. Alexandre pode levantar o foco. Pode se levantar, por favor? Alexandre é um sueco grego trabalhando com o libanês e francês. Deu uma quick bit foi Alexandre se vocês querem depois conversar com ele no intervalo. A ideia atrás disso é hoje como o sistema não tem o closed loop quer dizer o circuito fechado na hora que os bitcoins estão sendo vendidos à pessoa para colocar no wallet dela elas recomendam e por favor dentro da minha fala por favor não especula sobre bitcoins essa ideia que eu tinha bitcoins com 170 dólares hoje hoje à tarde está 4.311 euros cada bitcoin então o objetivo não é isso não compra bitcoins por favor só compra aquela quantidade que você precisa para fazer um instant payment junto com comerciante para não alimentar essa fama que isso é uma especulação isso como foi dito no slide do Francisco Camargo que o JP Morgan é uma fraude uma coisa não desde que a coisa é utilizada de uma maneira limpa e correta a coisa funciona então primeira coisa a transferência do wallet do pagador ao wallet do do vendedor é instantânea temos um problema a resolver agora no bitcoin usando a tecnologia blockchain e o que o comerciante pode fazer com isso nós temos um problema a resolver hoje que quem ganha quem recebe bitcoins está com eles na mão então isso é a inovação que vou anunciar já está funcionando abrir outra empresa dentro do espírito que verificar que o usuário quer fazer isso na hora já temos uma outra empresa em outro país na Europa onde eu compro bitcoins das pessoas que estão os sites comerciantes tem que ser uma empresa com CNPJ não compro bitcoins de pessoa física e recebo esses bitcoins registro no meu banco digital e repasso para a QuickBit para vendê-los de novo é um ciclo que faz que eu crio a minha riqueza financeira através disso o preço de venda hoje é 6% na emissão e 10% na redemption quer dizer na hora que os bitcoins são devolvidos uma pergunta quando se fala em compra e venda de bitcoin na verdade está se pressupondo que alguma coisa de valor está sendo trocada por outro valor de referência a pergunta é quando é que a gente vai dar o salto para que a bitcoin seja o valor de referência e não comprada ou vendida e sim ela seja o meio de troca porque de alguma maneira a gente fala em euro fala em dólar fala em real eu estou comprando como se fosse um ativo ou um meio de transferência quando é que a pergunta aquela lá primeira que eu fiz qual é o impacto que se pode pensar para o futuro de que uma tecnologia de desintermediação total onde as pessoas de parte a parte identificadas em um ambiente seguro e transparente consigam fazer troca de valores ou de transferência de valores sem que haja uma transferência desse mundo real que nós conhecemos hoje de dólar de euro de real quando que há uma mudança nesse sentido o que está se prevendo nessa direção isso me preocupa muito o fato que as pessoas na hora que eles vão entender o que significa a transferência a gente não usa bitcoin para o bitcoin bitcoin serve para comprar ou vender alguma coisa o ingresso para ir no teatro ou comprar uma passagem aérea uma moeda como qualquer outra simplesmente ela foi colocada no encapsulada numa mensagem autenticando as duas partes o lado bom do blockchain que é irrevocável vocês não podem dizer eu não comprei outro não pode dizer que ele não vendeu é a primeira vez que temos uma transação totalmente irrevocável hoje com visa mastercard com cielo quando vocês fazem e-commerce vocês tem direito a dizer não foi eu que comprei a mercadoria chegou não chegou pedi 24 horas de atraso de entrega não acabou demorando vou revocar vou ligar para meu banco recupero meu dinheiro com o blockchain acabou isso estamos entrando num mundo limpo um mundo bem estruturado onde a moeda digital o criptomoeda aquela que a gente usa bitcoin mas tem outras no mercado tem países hoje como a Eslovênia como a Estônia não sei se a notícia chegou a Estônia lançou o ST coin a moeda do governo da Estônia eles vão usar isso para a renovação passaporte documentos do governo isso é o futuro estamos indo para um mundo limpo instantâneo com moedas ou universais que podem substituir o dólar ou o euro ou moedas locais de comunidade sem nada a ver com a palavra comunidade por favor mas estamos voltando a morar numa aldeia digital não no mundo global onde cada um vai se comunicar com o outro de uma maneira segura perfeito em resumo quando comprarmos coisas do mundo real tipo comida carro serviços uma moeda passa a ser um meio de troca direto sem outras moedas acho que a gente está caminhando nessa direção está caminhando sim deixa eu fazer uma pergunta para o Carlos Carlos trocar de bitcoin para as empresas que podem criar tecnologia de bitcoin hoje a gente realmente é um problema de financiamento de garantias para entrar nesse mundo para fazer nem todo mundo tem a sorte de fazer 11 negócios 7 dar errado e 4 pagar em todos como a Abdala então a gente precisa de financiamento e realmente é uma barreira de entrada nesse mundo da garantia bancária para se ter algo razoável que tipo de marketplace você está imaginando que possa ser estruturado em termos reais para que empresas peguem seus recebíveis e suas futuras carteiras de pagamentos pode ser em bitcoin pode ser no meio de troca viável que possa ser aceito efetivamente pelo sistema financeiro porque a dificuldade também hoje é o time hoje uma empresa de TI quando leva uma ideia para um banco ela quer para ontem o recurso porque daqui a meio ano pode ser tarde e o prazo hoje é inexequível na maior parte dos casos quando sai o dinheiro já acabou a ideia já está feita então como é que a gente consegue viabilizar algo que dê essa garantia em alta velocidade para que participemos da corrida por exemplo do blockchain do bitcoin porque se o dinheiro chegar em 2021 vai ser tarde bom aqui a gente precisa alô agora bom em primeiro lugar a gente precisa ter aí um senso de urgência moderado em relação àquilo que é possível a gente não pode esquecer que a gente está vivendo num mundo principalmente aqui no mercado financeiro brasileiro que é de grande lentidão existe uma dificuldade enorme na disponibilidade na obtenção de financiamentos ou qualquer tipo de linha de crédito e temos aí casos também de dificuldade de processos que deem a certeza da sua boa liquidação o caso típico é de da duplicata fria que é quase uma cultura local então a gente precisa ter uma perspectiva de curto e médio prazo a curto prazo não é possível se resolver essa questão do financiamento de uma maneira a velocidade do 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 bitcoin mas nós temos temos meios hoje de realizar transações a preço a custo transacional baixo usando procedimentos tipicamente de marketplace aportado para o negócio bancário é claro que a questão da garantia a gente pode rapidamente ter alguma solução paliativa via fundos de aval ou e aí quem tem que dar o primeiro passo aí é a entidade governamental que se preocupa com o desenvolvimento aí no caso é o BNDES que tem balanço tem recursos e usar esses recursos que hoje tendem a ser escassos na medida de redução orçamentária etc e botar um multiplicador que ao invés do BNDES estar concedendo empréstimo ele está concedendo garantias e essas garantias vão servir para captação de recursos do mercado de capitais as taxas de juros estão caindo rapidamente os prazos estão se alongando e investidores alocadores do mercado de capitais estão à procura de boas alternativas de alocação e certamente operações de financiamento comercial securitização e outras são ótimas alternativas a serem exploradas aqui pelo setor nosso tempo é curto vou só dar um minuto para cada um se despedir agradecendo aí ao público e nós não podemos estender pela questão da agenda do evento por favor gostei muito de ter essas duas apresentações uma no mundo B2B uma no mundo B2C tudo que apresentou agora se aplica entre empresas instituições outro paradigma outras organizações outra fiscalização outros controles o meu foco é diferente o meu foco é B2C quer dizer o usuário final nós aqui na sala cada um de nós cuidar de cada um da vida de um da privacidade de cada um dos dados pessoais da segurança da informação da proteção das nossas crianças dos dados que estamos manipulando e toda essa vida eu vejo isso o futuro de inovar primeiro no instante e conectando sobre o que vai ser dito agora o marketplace é uma das não funciona sem o porta-moeda o marketplace vai falar agora sobre o IoT atrás disso o marketplace vai facilitar o intercâmbio entre as pessoas é uma contribuindo mais uma vez sobre a experiência vivida lá vão no site que se chama Actility Act Actility vem da palavra Action Utility foi reduzida para Actility e a primeira marketplace que usa blockchain e wallet para o mundo do IoT que lancei na França mas com um grupo do governo francês facilitando o funcionamento do marketplace para a internet das coisas Perfeito Obrigado pela sua participação Carlos por favor Bom além das transações convencionais o setor bancário o mercado de capitais o Banco Central do Brasil está muito interessado na adição dessas dos procedimentos e das vantagens das fintechs hoje mesmo se vocês entrarem no site do Banco Central vocês vão ver uma nova alternativa que está sendo trabalhada no lado regulatório no sentido da desregulação inclusive nas operações de financiamento pessoa a pessoa que vai muito em linha com essa perspectiva aqui apresentada aqui nesse painel com muito brilhantismo que é a possibilidade que o Banco Central está abrindo dentro de uma audiência pública para que pessoas sejam elas indivíduos ou empresas concedam empréstimos também a terceiros que tem necessidade desses recursos e uma nova alternativa de melhor alocação dessas poupanças de um lado e tomadores que precisam de capitais do outro lado eu recomendo até que os senhores deem uma navegada nessa audiência pública que é de fato um alinhamento desse mundo novo das fintechs dando maior rapidez às transações e ofertas de financiamentos inclusive aqui para os associados da ABS Carlos obrigado obrigado aos panelistas obrigado ao público vamos conseguir uma programação do outro lado Obrigado.